Música Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário Galerinha, hoje eu estou aqui porque tá uma moda, tá um vício esse TikTok E lá tem muitos truques, muitas coisas legais, eu tô aprendendo muita coisa Inclusive eu fiz um vídeo testando truques do TikTok, várias coisas, eu aprendi muitas coisas até fazer franjinha Quem ainda não assistiu? Ó, tá todo o passarinho dizendo pra vocês assistirem esse vídeo E também eu vou ver... O quê? Ah, pra eu deixar seu like, é pra eu deixar seu like neste vídeo Porque hoje eu vim fazer truques do TikTok de comida Eu quase não amo comer, eu quase não amo provar coisas Então hoje iremos descobrir novos truques todos de comida, fechou? Seguinte, eu já separei alguns TikToks aqui, ó Tem um com confete, com pipoca, tem várias coisas legais Eu tô super ansiosa pra começar, então bora começar no primeiro Olha esse dia de chuva! Pra quê? Pra descobrir novas e novas experiências de comida Então bora comigo! Então é o seguinte, já estou aqui na cozinha, né? Como são experimentos alimentícios, estamos na cozinha Tem um ajudante, eu acordei, meu ajudante, meu ajudante estava dormindo Veio agora aprender vários truques do TikTok de comida Então é o seguinte, vamos assistir juntos esse truque Ele pega uma laranja, uma tampa de garrafa, parte de cima da garrafa Dá uma moída na laranja, né? E aí, olha, vira um sucão de laranja Nossa, achei demais! Chega na hora do lanche, tá ali com seu suquinho natureb Feito na hora, porque aí só abre a garrafinha e toma no bico E se tiver de dieta, faz com limãozinho pra tomar de manhã Nossa, mas limão não dá! Limão é muito azedo! Tá, amor, e agora? Então vamos começar! Então vamos lá, começa cortando um pedacinho da garrafa Nossa, amor, cortou tudo torto! O que importa é que eu cortei Vai dar certo Ó, tá aqui o pedaço da garrafa E agora corta a tampinha da laranja, né? Posso falar uma dica minha que eu acho legal? A gente dá uma esmagadinha na laranja antes, ó Ah, é pra sair mais suco, né? De quebrinhas, pelo menos aqui, assim, ó Nas bundinhas, onde é mais difícil Vou fazer sempre pra isso, sabia? Ele faz assim, ó Pra amolecer Aí vai amolecendo bem a laranja E aí sai bem mais suco Então agora vamos cortar aqui uma bundinha, né? Bundinha bacana Uma bundinha da laranja Aí agora... Tá vendo essa partinha aqui? Tem que entrar, né? Confia forte Vamos... Vixe! Acho que eu tenho que cortar mais! Você acha? Eu acho! Quer que eu tente? Eu acho que não! Eu acho que tem que cortar... Ó, tá muito grande! Vamos ver! Ó, eu acho que tem que cortar um pouco mais! Viu? Viu? Eu falei? Ó, vocês tem que cortar de acordo com a medida do negocinho Mais ou menos, tem que cortar um pouco menor É sim! Aí a... Isso! Olha que bonitinho que fica! Nossa, eu levaria muito pra aula! Não deu pra tomar nada porque não tava saindo nada Agora a gente vai ter que fazer o terceiro processo Então é o seguinte Aqui está a garrafinha de laranja, né? Que virou uma garrafinha de laranja Super natureba Agora tem que tirar todo o suco que esta laranja tiver Maceta bem aí Vem ter uma colher de pau Que aí... Mais fácil, né? Mais fácil! Ó, dá pra ver o suco já aqui, ó! Dá, dá! Vai macetando legal aí! Então é o seguinte Agora vamos fazer o teste Se realmente sai suco, né? Pra vocês levarem pra escola Não, sai e vai! A gente não sabe a quantidade É, tem suco aqui, ó! Dá pra dar uma amassadinha, ó! Mas, nossa! Vai vir vários caroços também! Gente, não! Mas tá saindo muito suco! É porque eu acho que essa laranja é grande Agora você põe um pouquinho de água E tá feito o suquinho! Ou se quiser tomar assim já Mais naturalzinho, ó! Amor, calma! Não bebe tudo! Não bebe tudo! Devolve lá! Nossa, que delícia! Devolve, devolve! Foi o quê? Porque devolve! Eu quero tomar de uma forma Eu quero tomar direto da fonte! Agora eu entendi! Gostou? Acho que não vem tanto Porque ele vai grudando Depois de volta! Vai! Mas eu achei genial a ideia! Genial, genial, genial! Olha ali! Tá saindo muito suco, gente! Chocada! Eu amei! Amei, amei, amei! Primeiro truque! Nossa, eu adorei! Também! Pega a ferramenta, menina! Dei até zoom na minha cara sem querer! Deu, você deu mesmo! Eu não sou um bom câmera! Eu tava vendo aqui e falei Gente! Bom, primeiro truque Deu super certo! Façam aí em casa também Porque realmente Deu muito, muito Quase fazer o bebê rolar Agora vamos ver o segundo! Olha esse, amor! Pega um pão Corta as laterais Nutella Que eu quase nem amo Aí coloca no meio E faz tipo um pastel Eu já fiz esse! Literalmente! Você fez? Aham! Então agora você vai me ensinar! Ah, relaxa papai! Então vamos ver! Vamos ver se ele sabe fazer mesmo! Ela jogou onde? Na torradera? Não lembro! É, na torradera! Ah, eu fiz na crudideira direto! Não, mas dá pra fazer com que é chapa! Hum! E aí você vai ficar uma delícia! Então é o seguinte! Cortei aqui a casquinha Que nem eles fizeram Não sei que pão que eles usaram Porque aqui só sobrou Uma palma na minha mão Muito cachuchinho Pão pequenininho Mas tudo bem! Vai ter menos Nutella, eu acho, né? Meu amor, tem que botar Nutella Só no meiuca só, tá? Não pode deixar Nutella babá pro lado Porque senão na hora de fechar Ela vai vazar tudo Ah, é verdade! Então eu vou botar aqui no meinho Isso, pega uma colher Tipo um bombom E só no meio É isso! Aqui? É! Assim, né? Porque na hora que você botar o pão Ele vai dar uma... Você aprendeu no Tik Tok Esse truque, vida? Eu aprendi esse truque na vida, né? Não, foi no Tik Tok, né? Eu sou uma pessoa Que já faz artes de cozinha Eu amo, Kira! Tá todo mundo aprendendo várias coisas Amor, não, não, não Pode apertar muito forte Então aperta as... É igual um pastel, né? Exatamente É um pastel de pão Pastel de pãozinho, por notando Mas esse pão tá quebrando E nós vamos usar essa chapa, sabe? Tipo torradeira De fazer misto, esse tipo de coisa Pode fazer na frigideira também No fogão Mas aqui é um pouco mais fácil pra gente Porque quenta legal Então, ó Coloca Tá, que nem um pastelzinho Isso, e não aperta Porque o pão é muito frágil Só largar Largou Largou em cima Tá apertando bem, né? Então, ó Seguinte Tá pronto aqui Tá queimando Mas ficou lindo Tá lindo Tá parecendo sabe o que? Crepe Isso, tá muito crepe Ó Corta no meio pra gente dar uma olhada Hum Ih Nossa Tá com cara de delícia Vou levar pros meus pais provarem Eles vão fazer o teste Se esse truque deu certo ou não Pra ver se ficou gostoso Então você já vai fazer o primeiro teste Pra ver se ficou gostoso Olha Ficou delícia Eu achei Eu comi um croissant de chocolate Na escola Ficou muito parecido Sério? Um recheio de chocolate quentinho Nossa E ele ficou bem crocante Tá parecendo daqui Parece um crepe Mas não deu tão certo Aquele lance de apertar É Por causa da coisa Fechou legal Mas também não vazou Então a gente poderia ter colocado um pouco mais de Nutella Eu também acho Vamos ver se eles gostam Vamos ver Vai tá aqui fazendo Gente Tá fazendo Olha isso Pai, prova aí Nosso experimento Crepe Barra Sanduíche Ele mordeu só pão Só pão quentinho Valoriza meio Valoriza Pão é muito bom Falando que o valor é esseitinho Pãozinho tem gosto de pão, né? Ótimo Ótimo Vamos ver, mãe Vê se tu gosta Já pode pegar esse truque Pode assistir meu vídeo E pegar esse truque Pra tu fazer todos os dias No café da manhã Porque eu acho que tu vai gostar Minha mãe adora pão com Nutella Que ele é crocante? É um pão com Nutella melhorado É melhorado É mais quentinho É um pão com Nutella gourmet Muito bom Muito bom Bom, então é o seguinte Até agora Nossos truques Tem 100% de aprovação Exatamente O do suco Eu amei Deu super certo A Nutella Perfeito Maravilhoso E agora Tem um de pipoca Que eu tô muito curiosa Porque se der certo Eu vou fazer sempre Tá tomando? Uhum Hum Ó, dá pra tomar um suco de laranja Com um pão de Nutella Porque você vai apertando E não vai parar de sair nunca Maravilhoso Bom, então vamos assistir este Ó Eu acho que este vai ser o mais difícil Mas se der certo vai ser perfeito Ó Ele pega Azeite M&M Pipoca E aí faz a pipoca E ela fica toda colorida Mas eu não acho legal tanto azeite assim não É, eu também achei azeite demais Faz pipoca com bem menos azeite Não, a gente pode jogar na manteiga também Que é manteiga do gosto Boa, manteiga Mas será que manteiga com M&M Vai ficar salgada com doce? Não, mas e azeite? Manteiga eu acho que é menos gosto Aí não, o que é mais? Será? Vamos fazer o teste Então nós vamos começar botando manteiga Muita, né? É muita manteiga Mas eu acho que isso aí tá legal, hein? Pra dar uma derretida Como a gente não vai fazer uma quantidade grande A gente vai colocar a manteiga sem sal Pra tentar ver se ela dá menos gosto, né? Vamos ligar a panela, vida Já tá acendo Não tava não Tava nem? Não tava, amor Acabei de ligar Ligou? Liguei, óbvio Liguei, né? Ia torrar tudo sem nada Manteiga Aí vamos colocar a pipoca Milhozinho E o ML Meu aqui E o ML É do grande Pichamos, fizemos igual a ele Tá tudo certo Azeite Pipoca Né? O milhozinho E o ML Certo Agora vamos esperar Eu acho que vai dar certo sim Eu também acho Só não sei se vai ficar colorido É, colorido eu não sei Mas qual é a gente não, gente? Galera, não dá pra enxergar direito Mas ó, já tenho Ó, já começou a estourar Só que eu não tô vendo nada colorido Aí, que a gente vai de novo jeito Tá tudo no óleo, tudo certo Agora, se vai ficar colorido Que eu não sei Não vai ficar não Pois é Será que... Tem um detalhe Tem um detalhe aqui, ó A gente tava vendo aqui Que ele larga o óleo junto com o MM Será que isso faz alguma diferença? Na cor? Não sei Esse aqui é colorido, colorido Porque sinceramente Quando explode a pipoca dele Ó, dá pra ver certinho Porque a pipoca tá branca também E... Não sei Gente, tá saltando chocolate por tudo E tá um cheiro horrível E tá com dinheiro de chocolate queimado Olha aqui Acho que desliga aí, vida Agora vamos abrir aqui Nossa, mas é uma pipoca com chocolate Olha Ai Amor, nossa Enfim A real é... Ai Cacete A real é o que? É pipoca com chocolate É porque queimou o chocolate Não, amor Mas pipoca com chocolate não é feita assim Não, então Mas que... Ai Ela é feita com açúcar e mescal Mas queimou o chocolate Sim, ó Então... E eu acho sinceramente que o cara pôs corante Porque quando explode a dele A gente tava observando que ela também explodiu branca Ó, vou explicar a situação agora É O chocolate, ele vai queimar em aproximadamente um minuto Nesse tempo alto O M&M que é pequeno Em um minuto ele queima Tá Perde o gosto Ele fica ruim A pipoca demora mais de um minuto pra estourar Então quando a pipoca começa a estourar O M&M já tá ruim Então não tem como ficar bom É Entendeu? A pipoca demora pra estourar Ah, foi o que eu mais esperei Que pena Ruim com força Não A pipoca com chocolate Literalmente A pipoca com chocolate Queimadinha Hum, posso falar o que a gente pode ter errado também? Hã Na manteiga Porque manteiga queimada que é um veneno Entendeu? Entendi Eu quero tanto comer pipoca colorida Será que se a gente fizesse no azeite ia dar mais certo? A gente quis ser mais fitness e deu errado? Pô, eu acho que sim Sabia também? Porque a manteiga queimada é muito perigoso Vamos tentar? De novo? Sim Então vai, mas com óleo? Sim Bom, estamos aqui na nossa segunda tentativa Agora com óleo Não manteiga Agora vamos seguir exatamente o que ele fez Ele fez óleo Deixou quente E aí, M&M's Larga os M&M's Ele fez exatamente isso Exatamente, M&M no óleo Deixou um pouco Ó, agora a pipoquinha Bota a cor na pipoca Ó, já tá queimando mais, eu acho A nossa tampa cheia de chocolate é o auge Começou a estourar novamente E não estamos vendo nenhuma cor nessas pipocas Ah, o cara mentiu pra mim Seguinte Fizemos com o óleo Vou mostrar pra vocês Ó, aqui tem um vermelhinho Aqui tem um azulzinho Mas realmente a pipoca colorida é uma farsa Miau, 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 miau Bom galera, agora que a gente chegou nessa conclusão Que no fundo ela é óbvia Que vai ficar a pipoca com chocolate Porque tem muito mais chocolate do que tinta no M&M Então essa infelizmente não deu certo Se alguém souber alguma técnica de fazer pipoca com M&M Que fica colorida Nos ensine por favor Mas esse truque realmente não deu certo Mas o resto deu super certo Então testem em casa Que foi super legal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem ficou até o final comenta a hashtag pipoca Que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo Beijo Beijo, eu amo vocês